Hoje é sábado, dia 27 de junho, e eu vou levar vocês pra passar o final de semana com a gente. Brulhenta. Mas como vocês podem ver... É, ele cortou o cabelo, gente. Tá uma mistura, assim, tem várias lojas fechadas e ao mesmo tempo as lojas estão abertas. Estão com bastante filo na frente. Tipo, o meu lugar de hambúrguer favorito. Ai, que ótimo, não tenho dinheiro suficiente. A coisa que pra mim é necessária no meu cafezinho da manhã é colocar um creamer. Ele é... é como se fosse um leite com gosto, que você coloca no café pra misturar e ficar com um gostinho diferente. Esse daqui, que é o que eu mais gosto, é o French Vanilla. É um... tipo um paunilha mesmo. Eu acho muito gostoso, pra mim muda total o gosto do café, porque eu não sou fã de café puro, nem de café com açúcar. Eu acho meio sem graça. Então isso muda totalmente. Esse fica bem parecido com o café de French Vanilla do Tim Hortons, que é o Starbucks canadense. Sendo bem honesta, eu coloco isso sempre porque café não é a minha bebida preferida. Pra mim, de manhã não tem nada melhor do que um leitinho com Todd. Mas, gente, juro, eu nunca achei que eu ia sentir tanta falta do Todd aqui, assim. Você não encontra, é muito difícil. Só se você for em um mercado específico brasileiro, né? Que daí vai ser muito caro e não tem nenhuma que a gente viu, pelo menos aqui em downtown. Então é um pouquinho mais afastada e é super caro. Eu tinha super considerado trazer Todd pra cá. Tinha uns sacos que eu tinha achado lá em Campinas de, acho que era de 2kg. E eu ia trazer. Só que daí meu filho falou assim, não, eu vou ser forte. Não vou precisar levar. Vou me acostumar com as coisas novas. E assim, me acostumei, né? Tô tomando meu cafezinho com leite, com creamer aqui. Mas não é a mesma coisa. Eu morro de saudade do meu Todd. E sim, eu comprei um monte de tipo de... De chocolate em pó diferente. Eu tomo, mas nem se compara. Como vocês estão vendo, o Matheus tá ali no computadorzinho dele. Dá um oi, amor. Agora são 11 horas da manhã, quase. A gente deu uma dormidinha a mais hoje. O Matheus, na verdade, acordou super cedo hoje pra ver futebol, né? Quem que tava jogando hoje? Não lembro, eu dormi. Como sempre, ele acorda super cedo, sai da cama e vem dormir no sofá. É basicamente isso. Ele não assiste o jogo, ele dorme. E agora eu tô tomando café. E não sei o que vamos fazer hoje. O que vamos fazer hoje? Perde tudo que eu realmente não lembro. A gente tá pensando o que a gente pode fazer hoje. Eu acho que a gente deve dar uma volta no Stanley Park. Que é um parque enorme que tem aqui, do ladinho de casa. A gente precisa fazer mais algumas coisas. A gente precisa sair e sacar dinheiro. Porque ontem a gente acabou ficando com preguiça. Não sacamos dinheiro. A gente precisa sacar pra encher o cartão da lavanderia, né? Pra gente poder lavar as toalhas. A gente também precisa passar na Dolarama, que é uma loja de... Que é pra ser de R$1,99, mas não é só R$1,99, né? Tem coisas, eu acho que até uns R$7, alguma coisa assim. É um lugar bem barato, que tem, tipo, tudo. E a gente precisa ir lá pra comprar a cortina da banheira aqui. E daí eu aproveito também e mostro pra vocês como que é lá dentro. E aí você tem, tipo, muita coisa. Tem tudo que você pode imaginar. Tem coisa de cozinha, tem coisa de... Tudo de casa. Tem comida. Tem coisa de jardinagem. Tem, tipo, mil coisas que você pode imaginar. Mas é isso. Então vamos dar um rumo aqui na vida. Vamos se arrumar, preparar as coisas pra sair. Pessoal, eu tô indo então agora lá na Dolarama. O Matheus vai ficar em casa. Aqui ele tá vendo o jogo, fazendo algumas coisas. E... Olha ele ali em cima. Tá te filmando? Eu não sei se tá te filmando. Dá oi. Então, eu vou lá na Dolarama. E eu acho que eu vou passar depois também na London Drugs. Ou alguma outra farmácia, porque eu quero comprar unha postiça. Tá um dia lindo de sol aqui. Tá uma delícia. O Matheus vai aparecer de novo ali. Nossa, cara, ele tá me perseguindo. Quer alguma coisa? Milho? Tá bom. Tchau. Parei aqui um pouco, senão vai ficar tremendo muito, porque eu tô sem o tripé. Mas é bem pertinho de casa. Não sei se vai tá dando pra me ouvir muito bem por conta dos carros aqui, mas tem uma Dolarama super pertinho de casa. Tipo uns oito, dez minutinhos andando. E no mesmo caminho, na volta, tem uma London Drugs. Então já vou aproveitar e fazer tudo, passar na Dolarama e depois, na volta, passar na farmácia. Tá vendo, pessoal? Aqui tem de tudo. Tem desde saquinho de ziploc. Ali tem várias coisas de cozinha, bolsa de criança, um monte de coisa de higiene, limpeza, tudo. Essas cortininhas aqui. Como vocês podem ver, o preço sempre fica aqui, ó. Três e cinquenta. Tem todas só nessa média de três, três. Essas são as sem cor. Tá um pouco a falta de opção. E a cabide também aqui, ó. Dois dólares por sete cabides. Não é nada chique, mas são cabides grossos assim, que daí dá pra segurar mais coisa. Porque os cabides aqui, como são de plástico assim, né, dois dólares, também dá pra pedir muita coisa. Então eles vão dando uma entortada. Então quanto mais... Quanto mais grosso, mais tempo ele vai durar. Porque esses fininhos aqui não dão muito certo. Aqui tem até também, tipo, coisa de craft, sabe? Pra fazer desenho, ó. Aqui tem quadrinho, tinta. Muito barato, tipo, dois dólares. Os quadrinhos aqui também são, ó, dois dólares. Um corredor de comida. As comidas aqui são... Tem, tipo, comida tanto normal, né? Que daí é um pouquinho mais barato, ó. Tipo, dois dólares pra esses saquinhos. É um pouquinho mais barato do que no... No supermercado, essas comidas. Ruffles, essas coisas, tá tudo dois dólares. Ruffles, Doritos, no mercado é um pouquinho mais caro. Vai ser, tipo, uns seis dólares. Aqui esses saquinhos são um pouquinho menores. Então acho que seriam uns quatro dólares no mercado. E como uma boa loja de R$1,99, também é cheia desses brinquedinhos baratinhos. Também tem brinquedo pras crianças adultas. Birpong. Um kit de birpong, três dólares. Compras da Dolorama feitas. Quando eu chegar em casa eu abro, mostro tudo o que eu comprei pra vocês, falo os preços. Mas não foi muita coisa, né? Como vocês podem ver, coube numa sacolinha. Agora eu tô fazendo o caminho de volta pra parar lá na London Drugs, que é a farmácia. Como eu falei, foi isso que eu vim fazer aqui. Achar a unha postiça. Aqui tem, tipo, muita coisa. É uma farmácia enorme. Pra lá tem um monte de maquiagem. Um mar de estilos postiço. Tudo, ó. Doze dólares, oito dólares. Os daqui, que são os mais famosinhos lá no Brasil, que é, ó. Sete dólares. Esmalte. Tem uma coisa super cara aqui. Olha isso. Esmalte são, tipo, dez dólares. Dez, nove. Os mais baratinhos são esses aqui, ó. De sete. E as unhas aqui são tudo em volta de dez, doze dólares. Aqui tem dez. Aqui tem de doze. E aqui tem vários formatos diferentes. Formato estileto. Tem com cor, pedra. Um monte de coisa diferente. Então vamos lá. O que eu comprei. Vamos começar pela London Drugs, que foi só isso. Eu comprei essa unha, mas eu acho que vai ficar meio grande. Mas, vamos ver, né. Foi, já nem lembro mais. Eu mostrei pra vocês, mas eu nem lembro. Foi treze o total, porque você sempre tem o valor. O valor do produto que tá lá, mais a taxa. Então, fica treze. E ele já vem com a colinha aqui dentro. Agora, pras coisas da Dolarama. Que o Matheus ainda também não viu, ele vai ver. O que eu fui, na verdade, foi pra comprar isso daqui. Como eu falei pra vocês, da cortina. Não tinha muita opção, eu acabei pegando essa verdinha. As nossas toalhas são cinzas, então eu acho que combina. E foi... Deixa eu pegar aqui. A cortina aqui, R$1,50. E daí eu comprei cabide, que eu também mostrei pra vocês. Aí. Os cabides. Sete cabides por R$2,00. Daí eu comprei uma coisa que o Matheus e a gente adora. E que a gente só acha na Dolarama. Eu não sei porquê. A gente só acha lá. E foi... É... R$2,50. R$2,50. E esse é uns minizinhos assim. A gente não acha nem esse mini, nem o do tamanho normal em nenhum supermercado. E agora a coisa que eu não devia ter comprado, mas eu comprei, é um negócio que eu quero faz tempo. Eu já olhei na Amazon várias vezes e eu achei por R$4,00 essa plaquinha que vem com todas as letrinhas aqui atrás. Eu quero colocar em algum lugar aqui na cozinha. Não sei o que eu vou escrever aqui, mas eu adorei. Ela é um pouquinho menor do que eu gostaria, mas por R$4,00 as que eu tava vendo na Amazon eram tudo em torno de R$20,00, R$30,00. Então, assim, né? Por esse valor a gente aguenta ser um pouquinho menor. E a última coisa foi fita dupla face, que foi R$1,25. Eu não vou mostrar como ficou o banheiro com a cortina nova, porque tá uma bagunça lá. A casa inteira tá uma bagunça, na verdade. Mas eu vou fazer um tour do apartamento. Tem um monte de gente me pedindo. Eu vou fazer, sim. Eu vou aproveitar essa semana que eu tô de férias. Vou dar uma geral no apartamento, arrumar, deixar tudo bonitinho. E eu vou gravar um vídeo mostrando tudo, né? E falando um pouquinho de valores, de onde a gente comprou cada móvel. Não que seja um tour muito grande, né? Eu acho que vocês já conseguiram ter uma noção um pouco do apartamento aí pelo fundo dos vídeos. Mas como tem muita gente me pedindo, eu vou fazer o tour certinho. Já são 5 horas da tarde. A gente almoçou. Eu coloquei as unhas. Ficaram um pouco grandes, mas eu adoro unha grande. Então eu adorei. A gente falou um pouco com as nossas famílias no Brasil também. O passeio no Estelen Park vai ficar para outro dia. Ainda são 5 horas da tarde. Até daria para a gente dar uma volta por lá. Mas amanhã é o primeiro dia de trabalho do Matheus. Ele tá super ansioso. Então a gente vai acabar ficando por aqui mesmo. Se mais de boa esse resto da tarde. Mas aí algum outro dia dessa semana. Eu vou aproveitar na questão de férias. Vou gravar um monte de vídeo para vocês. E daí eu vou no Estelen Park. Mostro tudo para vocês. E faço um vlog bem completo lá do parque e da praia. Vou gravar isso. Se não, amanhã é segunda, na terça para vocês. Para conseguir editar e postar ainda essa semana também. Então vai, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos dessa semana ao ar no canal. Aproveitar ao máximo as férias. Para postar bastante conteúdo para vocês. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ouvir muito bem. Por conta do vento que está aqui. Mas eu sei que eu já me despedi do vídeo. Mas a gente veio aproveitar o pôr do sol aqui. English paper, assim, de casa. Dá um pouco sol ainda. Agora são, que horas são? 9. Agora são 9, exatamente 9 horas. O sol está se pondo aqui por volta de umas... 9 e 9. É, por volta de umas 9 e meia, 9 e 40, por aí. Então a gente vai sentando num banquinho aqui. E vamos esperar o pôr do sol. Na verdade, aqui onde a gente vem, que é só descendo a rua do nosso apartamento. Fica entre a Sunset Beach e a English Bank. São duas praias aqui de Vancouver. Igual lá no Brasil, que tem várias praias. Que tipo, uma que meio que conecta na outra. E a partir de um ponto, muda o nome. Aqui é assim também. Então a gente está bem no meio entre essas duas praias. Ali no fundo, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ali é a Sunset Beach. Que tem uma praiazinha. Tem aquela pedra. Porque tem muita gente que tira foto ali também. E aqui é a Bahia. E daí tem uma... Eu acho que vocês não vão conseguir ver por causa do sol. Deixa eu tentar dar um zoom. Mas eu não sei se vocês estão vendo. Ali tem um monumento. Que é umas pedras empilhadas. E daí English Bay começa oficialmente, né? A partir daquelas pedras. A English Bay tem uma parte maior de areia mesmo, né? Aqui, não sei se vocês viram em Sunset Beach. É bem... É bem pequenininho o espaço que tem de areia. Lá em English Bay é uma extensão maior de areia. Você vê... É aquela foto que você vê que é uma praia com um monte de gente sentada. Assim, é lá. Eles colocam vários pedaços de madeira. Assim, uns troncos de madeira. Para o pessoal sentar. É bem legal. É super movimentado lá. Até mais um dia aqui. Bom, pessoal. Essa festa é maravilhosa. Então, muito espero de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.